Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, vou apresentar pra vocês aqui um sistema que me chamou muita atenção, tá pessoal? Que inclusive, né, eu tô junto aí com a galera aí do desenvolvimento, né pessoal? A gente criou um grupo aí pra falar um pouco sobre o sistema e tal, compartilhar algumas coisas. E claro, a equipe acabou de lançar a nova versão aí do Target OS 23.2, tá pessoal? Esse sistema aí vai chamar a atenção de muita gente, apesar dele ter um foco mais pensado ali pra galera de escritório. Eu acho que ele promete muito mais do que isso, tá? Principalmente pro adesão de novos usuários aí que querem, sei lá, trocar o Windows ou não conseguem rodar o Windows 11 porque tem uma máquina mais antiga e tudo mais. Então ele vai acabar sendo uma ótima opção, porque assim como o Wubuntu tem a proposta de trazer esses usuários de forma mais amigável, ou ele também tem, né, e o visual dele é totalmente, cara, totalmente diferente do que você já viu, né. Lembra algumas interfaces que são mais atuais, né, como o DIP, tem o próprio Wubuntu, o próprio Windows também. Tem alguns elementos ali que lembram um pouco o MacOS e tudo mais. Claro, né, vamos começar a falar desse sistema depois da vinheta. Bom, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, ele já inclui drives proprietários na instalação, né, os drives da NVIDIA, então você tem ali a opção de escolher, né, se você quer inicializar como drive proprietário ou não. Então isso é uma coisa bem interessante da distro, né. Após botar o sistema, tá, pessoal, uma coisa interessante que eu percebi é que além da tela de boas-vindas que ele tem e tudo mais ali pra você já customizar algumas coisas, uma coisa que eu percebi, pessoal, é que ali já na tela de inicialização, tu entrando na área de trabalho, ele já vai te dar uma tela de boas-vindas que tá muito bem acabada, muito bem desenhada, tá, super apresentável pro usuário iniciante, tá, simples de navegar, onde tu vai conseguir ali trocar o tema de ícones, trocar pro modo dark e modo claro, alterar alguns elementos, tu vai poder escolher switch de escritório pra instalar, aplicativos, padrões que tu vai instalar ali já, né, então essa tela de boas-vindas, ela tá bem completa e tá bem mais organizada do que a tela do próprio BID, né, que tem aí uma das melhores telas de apresentação pra usuários iniciantes, tá, então sem dúvida eles capricharam demais, eles pegaram realmente o que há de melhor nessa parte aqui e implementaram no sistema, beleza? Claro, né, não podia deixar de falar que tu também tem, né, alguns tutoriais, né, pra cada etapa da instalação da configuração ali inicial do sistema, tu tem instruções, né, vídeos, né, pra você tá olhando ali e ver como que é o processo de configuração, tu tem também na inicialização um vídeo, tutorial, no live CD já pra tu aprender a instalar, caso tu nunca instalou esse sistema, e é muito interessante, tá, pessoal? É, um outro ponto interessante da gente falar aqui é que ele usa, engraçado, né, ele utiliza o Gpipet pra poder fazer o particionamento avançado aí do sistema, né, então tu precisa ali criar uma partição de boot, né, com tamanho, né, criar partição de sistema ou swipe, seja lá o que tu quiser, e depois tu vai lá e configura os rótulos de cada um pra que o sistema possa reconhecer na instalação, depois de feito isso é só clicar pra instalar, seguir o baile que vai liso, beleza? Bom, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que infelizmente, né, algumas coisas no sistema, como eles pretendem entregar um sistema pronto pro usuário final, né, já pro cara chegar ali, ligar, começar a instalar as coisas dele e utilizar, tem alguns elementos do sistema que foram bloqueados, né, assim, entre aspas, que tu não consegue alterar, como, por exemplo, a tela do SDDM, né, ele não tem uma aba sobre o sistema, não encontrei, pra tu achar configurações do plasma, né, ele tá como configurações rápidas, né, encontro que o painel de controle, que deveria ser o painel de controle do plasma, tá sendo o painel de controle um pouco mais enxuto, mais customizado ali, só com o que a galera realmente precisa mexer, né, ou que a galera realmente vai saber mexer de fato, né, porque o plasma, querendo ou não, ele tem um painel de controle avançado e que é muito fácil tu embaraçar as coisas por ali, tá, mas, querendo ou não, tu tem essa diferença aí, então, painel de controle padrão é um conjunto de ferramentas do plasma que já estão pré-organizadas pra você poder mexer, tá, enquanto que o app de configurações rápidas é o painel do plasma por completo, beleza? Bom, como eu tinha falado, ele não tem uma aba sobre o sistema, tá, pessoal? Bom, ele realmente, ele tem essa pegada mais, tipo, de ser um sistema mais imutável, né, ele não tem um conceito de imutabilidade, né, como Fedora, Silverblue, outros sistemas baseados nesse tipo de distribuição, né, mas ele, querendo ou não, ele tem algumas coisas que são um pouquinho mais fechadas, até, só que bem menos do que o Wbuntu, o Wbuntu ele é mais fechado pra alterações do usuário, tá, mas ele tem, sim, alguns elementos que são mais fechados ali pra você não alterar, eu acho que compromete menos a integridade do sistema e a estabilidade de uso, né, porque o cara não vai conseguir alterar a tela de login, então, isso evita bugs, né, porque, querendo ou não, tem muitos temas que tu instala que acaba quebrando a interface do KDE, então, é bem legal essa atitude, pra mim, que tem um pouco mais de experiência, incomoda um pouquinho, né, porque eu sempre altero as coisas do Plasma, mas pra um usuário normal, que vai utilizar no dia a dia, isso aí não vai fazer a mínima diferença, beleza? Bom, não podemos falar de comentar sobre a interface geral do sistema, né, pessoal, esse Plasma aqui, ele tá, tipo assim, sinistro, tá, é o 5.27 que a gente conhece, só que ele não diz isso, né, como não tem aba sobre, eu não consigo mostrar isso pra vocês, eu poderia, sei lá, baixar um app de terceiro pra mostrar, mas como eu não queria, né, alterar o sistema já na primeiro boot, né, customizar o sistema no primeiro boot, eu deixei, deixa, quer dizer, eu escolhi deixar passar esse detalhe aí, tá, pessoal? Então, ele tem essa pegada de ser mais clean, né, de ser pronto, você vai usar isso daqui, já tem essa customização aqui, é isso que a gente tem, e isso aqui vai ser interessante pra você. Dá pra alterar várias coisas, como tema global, né, estilo de Plasma, cursores, pé de parede, né, estilo de aplicativo, essas coisas aí, tudinho, tu vai conseguir alterar tranquilamente pelo painel do próprio Plasma, que é o Configurações Rápidas que eu tinha mencionado aí, beleza? Mas sim, ele tem essa pegada de ser mais fechadinho ali pro usuário não quebrar o sistema com tanta facilidade. E a proposta inicial desse sistema, ou a principal, não é pra games, tá? Ele tem a proposta de trazer usuários de desktop padrão, que trabalha com switch office, que quer um sistema pra escola, tudo mais ali, ele tem essa pegada de ser, ele é muito bem acabado, muito bem desenhado, mas tu vê que ele tem sim uma pegada mais puxada ali pro escritório, tá? Pra quem quer trabalhar com produção de documentos, né, e essas coisas aí, beleza? Não é um sistema feito pra games. Dá pra jogar? Bom, talvez, eu ainda pretendo testar, mas eu acho que esse não é o foco da distro, tá? Mas, questão de beleza, sim, é um sistema muito bonito, eu gostei demais do que eu vi ali, principalmente nos primeiros contatos dessa versão aqui, ele tá, tipo assim, muito melhor, muito melhor do que a versão anterior e do que alguns outros sistemas, né, que traz aí o KDE, né, customizado. Mas esse aqui, ele tá bem chutinho, então tá bem bacana mesmo de você utilizar e bem organizado, né? O que eu acho que no dia a dia, tu vai deixar passar fácil, né, porque tu altera um hall paper, acabou. Tu já tem ali um desktop bem diferenciado, tu vai alterar pro modo escuro, tu alterando o estilo de plasma, tu dificilmente vai quebrar o sistema, menos que esteja com algum tipo de código malicioso, né, mas enfim, no Linux é bem raro tu cair nessas pegadinhas aí, né, pessoal, mas, enfim. Bom, agora vamos falar dos aplicativos básicos que o sistema entrega pro usuário final. Ali na dock, né, na parte inferior, tu vê que ele tem alguns apps por padrão ali. Como eu falei, no menu, né, se tu digitar configurações, tu vai encontrar o painel de controle, né, ou configurações rápidas, que é o app do Plasma, né, o Carone tá funcionando perfeitamente também. No decorrer desse review, tu vai acompanhar aí que a barra de pesquisa da área de trabalho tá funcionando tranquilamente também. E os aplicativos básicos iniciais, ele traz o Meet pra você fazer reunião, que é aquele app, né, ali, se eu não me engano, eu não sei se esse aqui é o mesmo da Google, aparentemente é, mas ali tu consegue criar uma sala de reunião, ou entrar numa reunião aí com a galera que tu precisa, tá, sei lá, da faculdade ou do trabalho, enfim, ele tem essa pegada mais escritório mesmo, tá. Então ele tem também o KDE Connect pra você conectar no seu smartphone ou em algum dispositivo compatível, pra você conseguir gerenciar esse aparelho através do seu desktop, beleza, então, bacana pra caramba, né, e ele tá bem fixado ali já pra você ter acesso a ele fácil ali, já pra induzir o uso do aplicativo mesmo, pra facilitar aí a sua produtividade ou interatividade com outros dispositivos compatíveis, beleza. Bom, o navegador padrão é o Firefox na versão 127, eu não me lembro os outros números aí, mas você pode ver, conferir aí no Take, tá, é a versão, acho que é a mais recente também, tá, português BR, tudo certinho, tá, assim, uma maravilha, cara, tá, o sistema, apesar de eu ter testado na máquina virtual, ele não é compatível com a aceleração 3D, né, então eu tive que rodar sem a aceleração 3D do VirtualBox, mas, assim, o desempenho eu achei que ficou bem legal, tá, eu não consegui ver os efeitos do sistema, mas, sim, cara, tá muito bonito, tá bacana, tá fluido, né, pelo menos nesse primeiro teste aqui, tá super bacana, assim, você testar mesmo o sistema, tá, e eu ia usar ali com, ele vem com o Office mesmo pro padrão, né, como eu já tinha mencionado, mas tu tem na instalação, naquela configuração de boas-vindas, tu consegue escolher entre LibreOffice, LibreOffice, se eu não me engano, FreeOffice também, tá, enfim, uma cacetada de apps que tu pode escolher ali já na primeira configuração do sistema. Bom, agora pra encerrar esse vídeo, vamos fazer uma conclusão rápida aqui do sistema, que é sobre a aparência geral do sistema, né, o foco principal, né, e também qual público que ele, provavelmente vai atingir com mais facilidade. Bom, primeira coisa a gente sabe, né, o próprio Daigo já falou que o foco do sistema, né, que eles criaram não é games, tá, ainda que tu possa querer usar ele pra jogar alguma coisa no teu sistema, ele tem suporte ao drive proprietário que vai ajudar muito nessa questão aí, mas o foco não é esse, tá, ele não tem a otimização pra isso, pode ser que ele se saia bem ou pode ser que ele se saia muito mal, isso vai depender de cada um aí, quiser testar pra saber, mas o foco não é esse, então eu acho que não vale a pena a gente cobrar os desenvolvedores nesse sentido, porque ele já deixou bem claro que o foco não é jogo, né, que o foco é realmente escritório e conteúdo educativo, né, então ela é bem acabada pra esse tipo de apresentação, né, pra aquele cara que quer trabalhar com escritório ou estudar, usar pra estudar, usar no notebook da faculdade ou no desktop de estudo que tem na sua casa aí, sei lá. Então o foco pessoal da distro, galera, é esse daí, tá, com relação à aparência do sistema, sim, tá aprovado, tá um sistema atual, não passa a sensação de sistema antigo, ultrapassado e que perdeu ao longo do tempo aí as tecnologias mais novas, mais recente, é um plasma na versão anterior 5.27, mas que na minha opinião ainda é a melhor versão pra você que tá numa distro aí que é versão stable, né, como o próprio Kubuntu, né, como o próprio BROS, tu tem ali também algumas outras distros que traz a versão anterior do KDE Plasma, que eu acho que na minha opinião vale muito mais a pena do que o 6, porque o 6 acabou de ser lançado, tem muita coisa pra ser melhorada, a galera tá aos poucos melhorando a compatibilidade com as novas versões do QT, dos aplicativos, né, dos temas que tem disponível aí na loja, enfim, tem uma cacetada de coisa que ao longo do tempo vai começar a melhorar, mas eu ainda não acho que o 6 seja pra um usuário que queira realmente entrar pela primeira vez aqui no Linux usando o KDE, tá, nesse caso eu acho que o Gnome 46 ele tá muito mais à frente, porque ele tá muito mais estável no sentido de que ele é compatível com as extensões, né, que tu pode utilizar, como o DashDoc, BloodMichel, o Gnome ele tá à frente sim, nessa questão de, pra o usuário final, ele tá mais à frente, tá, do que o KDE Plasma 6. Agora se tu pegar uma distro como o BROS, agora o Target, o Wubuntu e o Kubuntu, que tem um Plasma 5.27, sim, são distros que vão te entregar uma ótima experiência com KDE Plasma, beleza? Beleza? É isso aí, galera, tô ficando por aqui, se você gostou do vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e fica por dentro do nosso grupo aí no Discord pra você poder participar das nossas lives, jogatinas e muito mais aqui no canal e além do mais você pode também abrir o fórum pra tirar suas dúvidas ou ajudar as pessoas que estão com dúvidas lá no nosso fórum, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo falando dessa comunidade que a gente conseguiu levantar lá no Discord e eu acho que tá muito bacana, tô muito feliz com o resultado que a gente tá tendo lá, com a interação com o pessoal e tudo mais, né, e tem certa democracia lá também, tá, pessoal? Eu sou agora um usuário de Windows como sistema principal, continuo falando de Linux, tem muita gente lá que usa Linux, a maioria usa Linux, mas também tem aquela minoria que usa Windows no dia a dia em dual boot ou talvez use pra trabalhar, não trabalha, enfim, aí fica a critério, tá, pessoal? Quem não tem discriminação é democracia total pra nossa comunidade, beleza? Beleza? Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.